Que como bom mineiro não vou fugir a luta e nem vou ficar em cima do muro como tentam dizer que é próprio dos tucanos. Digo do meu apoio a vocês com muita segurança por saber que vocês se preparam para isso e dizer que para o nosso partido é uma honra sim ter uma pessoa com a sua estatura moral, com a sua competência, com a sua dedicação obstinada de querer um país melhor, como um pré-candidato do nosso partido, num momento em que o país precisa sim de buscar alternativas, de retomar, de recuperar a esperança, que é algo tão fundamental na vida de todos nós. Belo Horizonte fazendo democracia, apresentando nossas propostas. 350 mineiros aqui, formadores de opinião, deputados, vereadores, prefeitos de Minas Gerais, obrigado Belo Horizonte. Obrigado a todos que vieram aqui nesta sexta-feira à noite para nos ouvir. Isso é democracia, respeito pela palavra, o direito de todos. E aqui em Minas, me sinto como se fosse a minha própria casa. Viva a liberdade, viva a Minas, viva o Brasil. Obrigado pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Luiz, que é muito obrigado.